O Rafael consumia com frequência alimentos com excesso de açúcar, como biscoito e refrigerante, mas percebeu que precisava de acompanhamento profissional quando chegou a pesar 110 quilos. Foi quando eu me toquei e eu percebi que eu estava levando minha vida para o caminho totalmente errado, que eu precisava me reeducar para conseguir ter um futuro melhor, uma qualidade de vida muito melhor. E o Rafael não é o único que vive essa realidade. Um estudo divulgado pela USP prevê que 68% dos brasileiros vai apresentar sobrepeso até 2030. E Manaus tem o maior índice de obesidade entre todas as capitais, com 23% da população. E esse número ajudou a alavancar a taxa nacional, que passou de 11,8% para 19,8% entre 2006 a 2018. O excesso de consumo de alimentos processados contribui com esse dado, segundo esse nutricionista. Quando a pessoa não consegue regrar isso dentro de casa, do seu filho, ele leva isso para a vida toda. Isso você gera um adulto com vários problemas de saúde e uma obesidade muito grande. E a reeducação alimentar não consiste em eliminar de forma brusca o consumo de alimentos, mas trazer equilíbrio na dieta. O saudável seria você optar por temperos naturais, alimentos mais naturais, um consumo de carboidratos mais limpos, proteínas também menos gordurosas, um consumo de gorduras boas, que são os lipídios também. E questão dos processados, não temos que cortar definitivamente, mas podemos ajustar na dieta. No Brasil, os processados representam 27% da dieta de crianças e adolescentes. Além da reeducação alimentar, a prática das atividades físicas é essencial para manter o metabolismo saudável. A partir dos 12 anos, o adolescente já pode praticar musculação. A atividade física musculação, a partir dos 12 anos de idade, ela já pode estar praticando. A gente vai prescrever um treinamento adequado para a idade, com uma carga moderada, leve, para não trabalhar, atrapalhar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Mas atenção! O acompanhamento de profissional qualificado é indispensável. Um canal no YouTube, uma blogueira ali, outra aqui, não vai saber te avaliar porque ela não te conhece. Ela também não estudou para isso, não tem embasamento nenhum para falar uma coisa ou outra assim. Então, sempre que possível, procure um profissional da área para você ter um melhor resultado e uma melhor saúde.